O feto foi encontrado pelos funcionários no banheiro feminino nesta unidade de saúde. O caso foi registrado também por outro funcionário. Segundo a polícia, o feto ainda está sendo periciado. Foi contatado o IML e nós solicitamos via ofício que fosse feito um levantamento da substância orgânica encontrada. Verificando se é substância humana, se é possível determinar os meses para determinar se é embrião ou feto. Além das informações genéticas, a polícia também já solicitou uma relação nominal das pacientes mulheres que estiveram aqui na unidade entre os dias 29 e 30 do mês passado. Nesta sexta-feira, uma oitiva será realizada para ouvir os funcionários que testemunharam o fato. A polícia vai avaliar também se a situação foi de um aborto espontâneo ou provocado para então responsabilizar o culpado. Monitoramento por câmeras também poderá auxiliar nas investigações. A determinação de aborto provocado ou voluntário, aí seria uma outra perícia médica específica na suspeita. A possível suspeita caso se identifique essa condição.